Olá, bem-vindos ao canal Evangelizando com Maria. Se inscreva no canal para receber nossas atualizações e toque no sininho para as notificações. Nossa Senhora te abençoe. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje, do dia 2 de maio de 2018. Queridos filhos, tudo que meu Filho, que é a luz do amor, tem feito e faz, ele tem feito por amor. Também vocês, meus filhos, quando vivem no amor e amam seus próximos, vocês estão fazendo a vontade de meu Filho. Apóstolos do meu amor, tornem-se pequenos, abram seus corações puros ao meu Filho para que ele possa operar através de vocês. Com a ajuda da fé, sejam preenchidos com amor. Mas, meus filhos, não esqueçam que a Eucaristia é o coração da fé. Isto é, meu Filho, que os alimenta com seu corpo e fortalece vocês com o seu sangue. Isto é um milagre de amor. Meu Filho, que sempre vem novamente, vivo, trazer de volta a vida para as almas. Meus filhos, meu desejo maternal é para vocês sempre o amarem mais, porque Ele está chamando vocês com seu amor. Ele está lhes dando amor para que vocês possam espalhá-lo para todos aqueles ao redor de vocês. Como uma mãe, através do seu amor, eu estou com vocês para falar palavras de amor e esperança para vocês. Para falar para vocês as palavras eternas, que são vitoriosas no tempo e da morte, para chamá-los para serem meus apóstolos de amor. Obrigada. Então, irmãos, essa é uma mensagem novamente do dia 2 de maio, hoje de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida à vidente Miriana Drajef Soudo, lá em Medjugorje. Uma mensagem que foi transmitida por volta das 8h40 da manhã, em um horário lá de Medjugorje, 13h30 da madrugada, horário do Brasil, mais ou menos. Então, irmãos, acolham essa mensagem com muito amor, com muito carinho por Nossa Senhora e por Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.